Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje, então, eu vim fazer a resenha que eu falei que eu faria na semana passada, mas que eu tinha a trocar tudo. Vamos, então, falar sobre o Desafio do Amor Verdadeiro, o lançamento, então, da Laurel e Gerke. O Desafio do Amor Verdadeiro é a continuação, então, da série Querida Senhorita... Não, Querida Conselheira Amorosa, que em inglês é Dear Lady True Love, então, que é em relação à coluna sobre conselhos amorosos da Lady True Love. Então, basicamente, assim, a gente está ainda no mesmo universo que a gente estava no primeiro livro. A diferença é que no primeiro livro a gente viu a história da Irene. A Irene é a irmã mais velha, então, da Clara, que é a protagonista desse livro. E a Irene, ela acabou de se casar, ela está em lua de mel, e ela deixou algumas colunas pré-escritas para poder fazer a publicação. Como a gente sabe do livro anterior, se você não leu o livro anterior, eu não vou dar spoiler do livro anterior, quer dizer, tirando o fato que a Irene casou, mas, assim, todo mundo esperava que ela casasse, mas, assim, eu não vou dar spoiler, de fato, do primeiro livro. Então, basicamente, o que acontece nesse livro e nesse universo, a família de Averill, então, a família da Irene e da Clara, eles têm um jornal, e quem toca o jornal, de fato, é a Irene. Não é o pai dela, porque o pai dela tem sérios probleminhas. Então, quem toca o jornal é a Irene, quem tirou a família da lama foi a Irene. Tudo que tem a ver com a empresa está muito diretamente ligado à Irene. E no primeiro livro, a gente vê que a Clara começa a entrar um pouquinho nos negócios, mas, claramente, ela não estava empolgada, ela não estava aspirando ser a próxima Irene. Então, realmente, herdar tudo que a Irene fez pela família e ela fazer dali pra frente, depois que a Irene casasse. Então, a gente vê que a Clara é o padrão da mocinha de romance de época que todo mundo espera. Então, basicamente, a Clara, no início desse livro, ela está muito mais interessada no salão de baile, ela está muito mais interessada nas aulas de etiqueta, em saber o que falar, em saber com quem ela deve casar, tudo isso pra poder entrar na sociedade e pra fazer parte, de fato, da sociedade. A diferença é, quando a Irene sai, então, de Lua de Mel e deixa o jornal todo na mão da Clara, ela, principalmente, deixa na mão da Clara a parte da Lady True Love. A Lady True Love, ela é uma colunista secreta, então, ninguém sabe quem ela é, de fato. Então, ela é tipo uma Lady Westledown, se eu for fazer a comparação entre duas séries. Então, a Lady True Love, nesse caso, ela é uma conselheira amorosa, ela recebe cartas das leitoras do jornal e ela dá os conselhos amorosos pra essas cartas. E a Clara, ela tem algumas colunas já pré-feitas, porém, a irmã dela manda um telegrama avisando que ela vai, ou uma carta agora, não lembro, mas ela manda um aviso de que ela vai estender o período de Lua de Mel dela, portanto, não existem mais colunas pra serem publicadas nesse meio tempo. Então, e daí cai no colo da Clara, que a Clara vai ter que escrever a coluna como se fosse a Lady True Love. Porém, a Clara, ela se enxerga como uma menina sem graça, uma menina que está se aproximando, se eu não me engano, dos 23 ou 24 anos, e ela não casou ainda, e então ela não consegue entender como a irmã dela conseguia fazer isso no passado. E ela não tem, ela não se sente preparada, ela não se sente capaz de colocar, então, conselhos pras pessoas que mandam as cartas pro jornal. Enquanto ela tá tentando descobrir o que raios ela vai publicar, enquanto ela ainda tá, ela tá, tipo, segurando a onda com o editor-chefe, várias coisas estão acontecendo no jornal e ela tem que se virar pra conseguir escrever a tal da coluna da Lady True Love, ela resolve sair do escritório e ir pra um café pra poder sentar e se inspirar. Então, ela leva algumas cartas e ela leva um bloco de anotações pra ela poder escrever qual vai ser a resposta, pra poder voltar ao jornal depois e entregar pro editor-chefe. Nisso que ela vai nesse café, ela senta numa mesa qualquer e ela pede um chá e ela tá lendo ali as cartas quando ela começa a escutar uma conversa na mesa vizinha. E a divisão das mesas é, tipo, uma planta, um jardinzinho, um negócio assim. E ela começa a escutar, então, a conversa que tá rolando no... na mesa ao lado. E, basicamente, é uma conversa bastante escandalosa. Dois amigos conversando, então, dois, teoricamente, Lordes conversando. E o que acontece? Um desses Lordes, ele quer meio que enganar a namorada dele da época pra estender esse namoro e não se casarem tão breve. Porque, basicamente, aparentemente, eles estavam lá no Bem Bom e ele falou que ele amava ela, ou ele respondeu que ele também amava ela quando ela falou que amava ele. E ela assumiu que eles iam casar. Então, ela tá pressionando o casamento e falando que se eles não ficarem, se eles não casassem, se eles não legitimassem a união deles, eles não poderiam continuar juntos com o caso tórrido. E esse carinha, ele não tá muito interessado nessa pegada aí de casamento. Então, ele tá conversando com esse amigo dele, que é... Ele já pegou todo mundo, ele nunca se comprometeu e etc e tals. Então, ele quer entender como ele poderia continuar com esse namoro sem se transformar num casamento e não perder a mocinha. Então, esse cara, então, essa segunda pessoa, esse segundo Lorde que tá na mesa ao lado começa a dar algumas dicas como que ele poderia enganar, se não se enganar, a mocinha, a Lady em questão, pra poder estender esse período de namoro e eles não terem que casar. E a Clara está na mesa ao lado, aterrorizada com o absurdo que ela tá escutando. Então, ela tá escutando uma história de que ele vai falar mil e uma coisas, ele vai se pintar de coitadinho, e a mulher, obviamente, vai aceitar o fato. A Clara não gostou muito dessa ideia e ela não gostou do fato de que, provavelmente, alguma dama em algum lugar de Londres estaria supostamente sendo enganada ou sei lá. Então, ela resolve fazer o quê? Ela resolve colocar na coluna, então, ela escreve uma carta fake e ela responde essa carta fake. E, no caso, essa carta fake é voltada pra essa moça, que vai ser enganada pelo amigo do Lorde da mesa ao lado. Basicamente, o que acontece, a gente sabe, quer dizer, todo mundo espera, né? Claro, que, eventualmente, esse Lorde que deu as dicas e a Clara se encontram no futuro. E esse Lorde que deu as dicas descobre que a Clara é a Lady True Love, no momento. E, basicamente, então, todo o desenrolar dessa história acontece depois dessas descobertas. Então, o Lorde que estava do outro lado das plantas, que estava dando as dicas, então, pro amigo dele, é o Visconde Rex Galbraith. O Galbraith, ele, basicamente, é um... Ele é, obviamente, o herdeiro, então, ele é um dos solteiros mais, tipo, cobiçados da temporada. Ele não tá nem aí pra casamento, então, ele não acredita no amor verdadeiro depois de que várias coisas aconteceram, principalmente relacionados à história familiar dele. Então, várias coisas acontecem e ele não acredita mais no amor verdadeiro, na existência do amor verdadeiro. E toda a relação que ele tem, então, todo esse caminhar que ele tem e a convivência com a Clara, a Clara é uma... Clara... Ela acredita muito no amor verdadeiro. Então, a gente tem os dois lados da moeda. Um lado que não acredita no amor verdadeiro, o outro lado que acredita no amor verdadeiro, ou, pelo menos, quer acreditar no amor verdadeiro, mas ainda não conheceu o que, de fato, é o amor verdadeiro. Então, é bem bonitinha essa história. Eu achei, particularmente, o primeiro livro melhor do que este. Eu... Não é que eu esperava mais deste livro do que do outro, porque, particularmente, eu gosto mais... Já no outro livro, eu já gostava mais da Irene do que eu gostava da Clara. Mas um ponto muito positivo desse livro é ver o desenvolvimento da Clara como mulher, como pessoa, como independente. Então, basicamente, a gente começa, como eu já disse, a gente começa a história com a Clara perfeitamente dentro dos moldes da mocinha bonitinha que sorri e que é praticamente um enfeite do lado do cara que ela está casada. E a gente termina, então, a gente vai caminhando o livro com uma Clara que tem um pensamento muito diferente, uma coisa que ela vai descobrindo conforme todos os acontecimentos dentro desse livro vão acontecendo. Pro lado do Rex, eu gostei do Rex. Eu achei que o Rex ia ser mais cínico, principalmente na parte do amor, por conta do histórico dele. Mas eu gostei bastante do Rex, mas ainda assim, eu gosto mais da Irene e do Henry. Por mais que, em alguns momentos, você quer matar o Henry, aqui você quer matar o Rex de vez em quando, mas é raras. São raras as vezes que eu quis matar o Rex. Porque, basicamente, ele acredita numa história e, obviamente, como todos os homens de época da face da Terra, ninguém senta e conversa como pessoas civilizadas e com o intelecto. Então, basicamente, as pessoas vão assumindo as coisas que vão acontecendo com uma verdade total e completa. É bem bonitinho. Eu gostei muito, eu tô gostando muito dessa série, eu não sei se tem mais livros pra essa série. Uma coisa que eu vou apontar que não tem nada a ver com a escrita do livro, não tem nada a ver com a trama do livro, mas tem a ver com o toque da minha pessoa, é que o projeto gráfico da lombada do livro foi diferente de um volume pro outro. Então, basicamente, aqui a gente tem o primeiro volume, que é a Verdade sobre Amores e Duques, e o segundo volume, que é o Desafio do Amor Verdadeiro. No primeiro volume, a gente tinha a indicação do número do volume, no segundo a gente não tem, as cores são diferentes, eu não me importo tanto assim com a cor, mas o fato das cores serem tão parecidas me incomoda levemente. Então, em vez de fazer um livro exatamente da mesma cor, eles resolveram fazer um livro levemente de cor diferente e isso me incomoda um pouco, porque se você vai fazer um livro de cores diferentes, faça livros de cores diferentes. Como eu posso apontar toda a primeira, quer dizer, toda não, mas grande parte da minha primeira estante, que é o que vocês conseguem enxergar atrás de mim, os livros são de cores diferentes e eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas essa pequena diferença que eu vejo nesses dois livros me incomoda um pouco, mas principalmente a falta do número dois aqui em cima, porque eu tenho toque. Mas basicamente de restante o projeto gráfico da capa é bastante parecido. Então, esse é o primeiro livro, esse é o segundo livro e é a lateral mesmo que está me incomodando. E atrás também é bem parecida, é só a diferença da cor. Então, esse é o primeiro livro, esse é o segundo livro. É só a diferença de cor mesmo que já tem na lateral, que já tem em tudo. Particularmente, eu gosto mais deste livro aqui e não tanto deste livro aqui. Eu acho porque nesse a gente teve mais revelações, mas ainda assim eu gostei muito do crescimento da Clara. Eu indico bastante essa leitura, por mais que não tenha sido a melhor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E basicamente, a cada dia a mais nós nos aproximamos do Vlogmas e eu estou super, super, super empolgada para começar a gravar Vlogmas. E eu espero que vocês também estejam. Então, dia primeiro a gente se encontra. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem com mais um novo vídeo e tchau.